Oi meninos e meninas, sou Cida Cristóvão, do canal Sentimentos que Transformam em Arte e o vídeo hoje é do lixo ao luxo. Como reaproveitar, né? Pedaço de madeira, frentes de gaveta, né? Puxadores e cintos, né? Que tá aí, que você já usou, enjoou de usar, né? Está aí guardado à toa aí. É, se você gostar do vídeo, né? Dá o seu like aí, coloca o seu comentário, compartilha. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, aperta o sininho, tá? Vamos ao vídeo? Hoje é dia, né, de reaproveitar. Hoje é aquele vídeo do lixo ao luxo, né? Estamos aqui com várias frentes de gaveta e essa é de madeira mesmo, né? É uma frente de uma gaveta bem antiga que eu reaproveitei. E aqui eram os puxadores dela mesmo, né? Ó, de madeira. E nós vamos estar hoje fazendo bandejas. Bandeja é algo, né, muito útil na nossa casa e eu vou estar ensinando vocês a reaproveitar a frente da gaveta e fazer uma bandeja. Tá aqui, já damos as marcações aqui, ó. Medimos, né? Vamos furar com a furadeira, usando isso aqui pra não esplagar a bancada, né? Já furamos aqui, né? Pra colocar, passar o puxador aqui. Mas antes de fazer isso, vamos tampar todos os buracos, né? Que tem, que a madeira tem aqui, né? Dos antigos puxadores, com a massa de madeira. Vou estar usando, né, a massa de madeira. Isso aqui é muito simples, né? Furamos aqui, né? Já tampamos os furos que tinha com massa de madeira, né? Depois vamos estar enxando. O nosso puxador, nós vamos usar esse daqui. O nosso puxador, nós vamos usar esse daqui. Isolei as partes, né? Que eu não quero pintar com a fita crepe, né? E vou estar pintando dessa cor aqui, ó. Tinta spray verde claro. Tinta spray verde. Tinta spray verde. Tinta spray verde. Colocamos aqui os puxadores, né? E como ele já tinha, né, o ferrinho aqui, ó Não deu pra tirar ele, que ele já tava Estamos aqui, né, pintando os puxadores de gaveta Pra se tornar a pezinha da nossa bandeja Estamos hoje usando a tinta spray marrão Nós estamos aqui, né, com os puxadores Que pintamos de marrão Lembrando que é aproveitamento, viu? Isso aqui é do lixo ao luxo mesmo Aqui vou rosquear aqui Essas pontas aqui é do puxador que restou Então a gente teve que ir roscando todos os pezinhos Ficou assim Agora vamos tirar a minha fita aqui Que foi Foi colocado, né, pra demarcar aqui onde a gente não queria que pintasse Ficou assim a nossa bandeja Os pezinhos, né, de puxadores A frente, né, de uma gaveta E os puxadores da mesma gaveta Temos esse pedaço de madeira aqui Esse cinto velho E vamos transformar ele Esse pedaço de madeira numa linda bandeja Primeiramente o lixo Tira todas as imperfeições Coevei com plano Tira toda a poeira Vou estar usando Três Cores de tita Amarela A vanilha E a Marrom Está passando a fita crepe Demarcando onde eu vou pintar E usando o cinto A vizinhos A vizinhos dessa maneira que eu deixei né agora eu vou estar pintando aqui eu passei duas mão de cara tinta né a vinilha o amarelo e o marrom mas coisa que é você que escolhe passei com buchinha né com espuminha porque o lema é sempre na reaproveitar agora temos que tirar a fita aqui antes que seca a tinta daí com bastante cuidado a gente tira estamos aqui né já sequinha já o nosso pedacinho de talbra tava pinos que tinha aqui o cinto também cortei o cinto né que já não tava mais aproveitável e a gente vai fazer a alça aqui ó vamos estar colocando para a cozinha que eu tô aqui fazendo alça aqui vou estar usando daí o verniz acrílex né e depois voltando com a peça já pronta estamos aqui né com as bandejas terminada essa daqui mesmo olha como ficou linda aqui nessa no meu aparador né as bandejas né várias formas de você usar aqui também ela está ó no aparador essa daqui e aí